Música Foi contra a vontade da família que a paulistana Lúcia Teixeira retomou a sua grande paixão, o judô. Lúcia nasceu com baixa visão devido a uma toxoplasmose. O primeiro campeonato teve que ser disputado às escondidas e logo de cara lhe rendeu o título brasileiro. Era apenas a primeira das tantas medalhas que hoje Lúcia não precisa mais esconder. Música Eu tenho toxoplasmose congênita. A toxoplasmose é um protozoário que minha mãe adquiriu na gravidez. Ele podia ter se instalado em qualquer parte do meu organismo. E digamos que ele se instalou na parte mais suave, que é a visão. Eu digo que é a parte mais suave, porque se fosse no sangue, se fosse nos ossos, seria muito mais complicado. E a minha família, por falta de conhecimento, sempre me tratou como se eu não tivesse deficiência. Eu tenho mais dois irmãos e eles faziam judô. Aí com 15 anos eu comecei a fazer judô, mas eu comecei a fazer judô porque meus irmãos faziam. Aí ia todo mundo pro judô. Mas eu sempre amei judô, amei assim. Tem uma magia, sabe? Não dá pra explicar quando você põe o kimono, porque você tá lá em cima ser atleta. Era maravilhoso. E aí com 20, 19, 20 anos eu tive que parar. Eu mudei e aí eu só podia fazer judô de sábado. E o meu primeiro sensei, ele sempre falou que fazer de qualquer jeito, então pra quê, né? Que é muito mais complicado. Eu falei assim, não, pra ser assim, então parei. E a vida seguiu, eu fiz outras coisas. Em 2006 eu resolvi fazer um... Eu viajei e tudo, eu tive um toxoplasma, ou eu tive oftalmpatia de greves, problema de tireoide no meio do caminho. Viajei, minha mãe não era fora desde 2000, né? E eu fui pra Espanha e lá tinha uma amiga que fazia massagem. Eu sempre gostei de massagem, mas na época optei por outra coisa. E eu voltei pro Brasil fazer um curso específico pra massagem pra pessoas com deficiência visual. Que no momento eu tava começando a aceitar, não, eu tenho uma deficiência. E dificilmente você vai ver um baixa visão andando de bengala. Mas no meio do caminho tinha uma atleta cega, que fazia goalball. Que lutava pelo Cezé, que é a sensação que passa a parte hoje. E a Renata... Esse se chama Renata. E a Renata, ela me mostrou um mundo totalmente diferente. Totalmente. E ela me mostrou toda uma acessibilidade que eu cresci a minha vida toda sem conhecer. E junto com isso, ela ainda era atleta. E ela tinha ido pra Atenas, assim. Eu lembro que uma vez ela me prestou uma... Eu tava na casa dela, ela me prestou uma agasalha dela. E eu vestia o agasalha dela e falei assim... Nossa, gente. Deve ser muito massa poder partir da seleção. Mas nunca na minha cabeça eu imaginei que eu fosse estar aqui hoje. E viver tudo que eu vivo. E junto com isso, ela me apresentou a associação dela. E lá eles ficaram sabendo que eu já tinha feito o judô. E aí eles falaram assim... Não, volta. Se você voltar, você vai ser campeã. Com certeza volta, volta. E eu disse... Não, gente. Eu era muito ruim quando eu treinava. Eu não imagino. Eu não tenho nem kimono. Não, pra levar o kimono, tá aqui. Aqui tá o kimono. Enquanto você fizer o judô, você pode ficar com o kimono. Pôr o kimono de novo. Estar no tatame de novo. Eu não sei se você já teve uma sensação de fazer uma coisa que você não consegue se imaginar sem aquilo. Foi a sensação de quando eu coloquei o kimono de novo. Eu falei assim... Como eu pude ficar tanto tempo longe? É como voltar pra casa de um dia... De uma viagem de... Vai, de 10 anos. Sem revés seus pais. É mais ou menos isso. Aí tá, né? Muitos anos sem competir. Aí eu fui eu, né? Aí eu tinha o curso, tudo. Fui escondida da minha família. Porque chegou o momento que eu fui proibida de fazer judô. O judô da porta pra fora. E eu dormia na casa da Renata. E deixava o meu kimono tudo lá. E eles achavam... Tá ajudando a Renata, né? Coitada. Coitada. Ela não enxerga, né? E ela assim, tipo... Me acobertou. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Nunca tinha me viajado sozinha. Porque eu não podia faltar no curso. E a equipe tinha ido antes. Fui sozinha. E lutei. Lutei. Aí eu ia fazer a final. Pra Regina. Atual campeã da categoria. Eu era 63. Eu olhava pra ela assim. Eu falava... Não, não vou conseguir. Eu já iria. Não dá, não dá, não dá. Para de pescuro. Vai lá. E aí eu... Nossa. Eu lutei. E eu fui campeã. Assim... Foi muito, assim... Não dá pra explicar. Eu fui campeã brasileira. Há 300 anos longe do judô. Campeã brasileira. Nossa. Aí era, né? Voltar pra casa e falar, né? Que eu menti. Que eu tava falando o judô escondido. E aí já no... O ano seguinte eu tava na seleção. Fui convocada pra... Que eu era seleção B, né? Que eu tava entrando agora. Seleção B. E aí depois eu já fui pro Mundial. Aí depois teve o Parapan. E depois eu tô aqui. Aí depois... A minha vida é isso, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto